As chuvas dessa semana provocaram vários pontos de alagamento no bairro Torquato Neto e os moradores pedem providência, os moradores não aguentam mais, os moradores estão numa situação complicada inclusive mostramos aqui imagens que a gente não sabia nem exatamente o que era a rua, parecia um riacho e o que era o matagal, a situação ali está complicada. A gente vai conversar agora com Alípio Paiva, ele é superintendente da Saad, Saad Sul ele vai explicar às autoridades o que vão fazer, vai explicar o que as autoridades vão fazer nessa região quais os projetos, o que a população pode esperar e por isso que a gente já dá o nosso bom dia muito bom dia Alípio Paiva, muito obrigado desde já, agradeço a você por estar mais uma vez por sempre estar disposto a trazer a informação e é claro uma resposta principalmente à população porque a população é quem sofre e a população precisa sim desse feedback importantíssimo mais uma vez, muitíssimo obrigado e bom dia Bom dia Sérgio, bom dia telespectador do Domínio de Fogo é uma situação crítica, nós estamos sendo cobrados reiteradamente do doutor Pessoa e do vice-nóvel de Rio que a gente deu uma resolutividade para essa problemática das filhas ali do doutor Pato Neto que há mais de seis anos sofre, desde 2015, vale ressaltar que é um problema causado tanto pela Caixa Comunica, tanto pela construtora e nós não podemos deixar de falar também da responsabilidade da antiga STU, que hoje é Saad porque preconiza que a partir de 2015 todo loteamento habitacional tem que ter um projeto de drenagem e não precisa falar que lá não preconizou isso aí, não estabeleceu isso então a gente não pode deixar de falar isso assumimos agora no dia 4 de janeiro e tinha lá um projeto da construção dessa galeria uma obra em duas etapas ao todo 170 milhões a primeira etapa 53 milhões é uma obra que já estava licitado contratado e só faltava dar ordem de serviço esperando o depósito do dinheiro da Caixa Econômica só que nós fomos observar isso nunca existiu o que existiu foi um empenho prévio no orçamento da União de 2020 e quando eles foram fechar esse orçamento pasmo a comunidade de Terezina, doutor Pato Neto não era prioridade para eles então esse empenho prévio de 64 milhões por retirado e nós que situação quer dizer havia um investimento havia um valor para ser investido nesse local e no final das contas o que seria para lá foi colocado para uma outra região é isso? ou por uma outra ação? para outro estado porque é da União esse orçamento que coisa viu lamentável então nós estamos acompanhados você tem uma ideia lá são cinco bacias que compreendem o Polo Industrial Sul o Residencial Toro Pato Neto o Conjunto Porto Alegre a Vila Irmã Dulce e o Bairro Angelino sim foi dividido em duas etapas essa primeira etapa que dá 53 milhões de reais nós estamos com esse projeto realinhando esse projeto tentando tornar ele viável porque é muito dinheiro 53 milhões então a gente quer tornar ele essa primeira etapa em três ou quatro etapas para que a gente possa logo estar atendendo o problema do Toro Pato Neto e assim através de emenda de verba de bancada ou de verba dos nossos senadores ou do nosso deputado federal e até mesmo também através da nossa Secretaria de Planejamento em cursão até o Ministério Regional para que a gente possa estar angariando esse recurso e assim começar a atenuar essa problemática É agora uma questão ao meu caríssimo Alípio Paiva a situação ali continua a gente sabe que as chuvas também continuam e a tendência é que ainda tem uma certa quantidade a população nesse momento é que tem sofrido como a gente bem mencionou desde o início nesse caso a gente sabe que a população está à espera já são muitos anos e é claro a população ela acredita ou seja ela fez uma mudança digamos assim politicamente falando ela fez uma mudança já esperando com que haja realmente mudanças e o que que a população o que que o povo daquela área o pessoal lá do Dr. Quarto Neto a Zona Sul o que que eles podem esperar em prioridade o que que pode ser feito agora ao menos para diminuir essa situação esse estado de calamidade digamos assim entre aspas dessa região quando chove ou quando também não chove o que que eles podem esperar Sérgio eu estive lá agora quarta-feira passada com a minha equipe gerência de obra gerência de serviço urbano estive também com o consultor responsável pela zonal daquela área nós fomos recebidos lá pela Cristiana o seu brito lá do comercial brito naquela rua lá da UBS exatamente um dos pontos que cruza lá com aquela imagem que foi colocada que é crítico e nós já percebemos a questão porque nesse período de chuva a questão dos matos acionamos a gerência de limpeza para fazer uma limpeza ah sim maravilha essa limpeza vai se iniciar agora nós estamos lá no Eduardo Costa essa limpeza a gente vem do centro-sul e nesse do início da zona sul-teresina então a gente está chegando ali pedindo prioridade para lá para que a gente possa fazer a limpeza e assim autorizamos também através da gerência de obra alguns trechos que estão começando pela avenida da UBS três trechos de reparação de vias para que possa melhorar o acesso o que a gente pode fazer é só esses paliativos a gente vai melhorando a chuva vem destrói e a gente vai ter que fazer porque o pessoal não pode ficar isolado não pode é verdade e assim o Alípio tem que fazer as ações para que ele para limpeza o acesso a melhoria dos logradores públicos para que eles possam estar pelo menos já que no passado não se preocuparam tanto a prefeitura quanto a caixa econômica e a construtora não se preocuparam não parece preocupação com os moradores de lá nós estamos sim preocupados com as pessoas que moram lá e nós vamos sim lutar para que isso possa estar atendendo essa problemática e nesse momento esses paliativos perfeito assim a gente espera muito obrigado agradeço imensamente mais uma vez a sua participação Alípio Paiva estamos aqui à disposição o programa linha de fogo aqui Sérgio Alon a toda a nossa equipe sempre aberto a mostrar a população porque aqui essa é a linha que nós fazemos é a linha do povo com o poder a mídia e assim para que as coisas possam um ajudar o outro e um impulsionar o outro que é assim que tem que se andar né então estamos à disposição assim que puder também inclusive tem aí tem a nossa produtora Lorena você pode enviar nós já temos o antes inclusive pode enviar o depois a própria população pode também enviar tá bom obrigado Alípio um forte abraço excelente manhã eu que agradeço por essa oportunidade é uma oportunidade ímã de prestar e dar esclarecimento à população da gestão pública muito obrigado excelente manhã tudo de bom tchau tchau conversamos com Alípio Paiva ele superintendente da Saad Sul é isso mesmo tem que a gente tá dessa forma o linha de fogo é pra você meu povo o linha de fogo o linha de fogo é linha do povo meu amigo é Timon é Teresina é Maranhão é Piauí é Piauí é Maranhão essa conexão os dois aqui a gente lutando pra que as coisas possam né ter um andamento porque aí é difícil né não tem também como todo mundo ficar sabendo o que tá acontecendo a população às vezes não sabe nem como proceder e aqui a gente faz a nossa parte justamente representando a população e aí